Música Estamos chegando com mais um Rota do Turismo, um programa que só tem notícias boas. Em função da pandemia que estamos atravessando, tudo reduzido, inclusive nossa equipe e os cuidados necessários. Mas a retomada acontece. Está acontecendo e eu espero que vocês gostem do que vamos apresentar. Repetindo, a palavra-chave é retomada. Afinal, estamos em uma cidade especial, localizada numa região especial, repleta de atrações especiais. Claro, estamos falando de Foz do Iguaçu. Uma cidade líder de uma região trinacional conhecida em todo o planeta. De repente, veio a pandemia. Seis meses de paralisação quase que total. Sonhos, investimentos, sofrimentos, dúvidas, desconfianças. O que será de nossa bela Foz do Iguaçu? Esta foi a pergunta mais frequente neste período. Mas, sempre tem o mais, né? E desta vez, altamente positiva. Nossas lideranças contra-atacam e a cidade se vê, repentinamente, cercada de otimismo. Aos poucos, a retomada. Por parte das lideranças locais. E chega ao ápice com a vinda do presidente Jair Bolsonaro. Anunciando e confirmando medidas fundamentais para a tão esperada retomada. Em todos os segmentos, mas em especial do carro-chefe desta tríplice fronteira, o nosso turismo. A comitiva do presidente Jair Bolsonaro veio para um dia festivo, com anúncios de obras esperadas há mais de 30 anos pela população. Primeiro, a recepção no aeroporto. Depois, a presença de um grupo entusiasmado pelas ações do presidente da República. Na cerimônia de lançamento da pedra fundamental da duplicação da rodovia das cataratas, a nossa BR-469, o presidente tinha ao seu lado o anfitrião governador Carlos Ratinho Massa e o diretor-geral de Itaipu, general Joaquim Silva e Luna. Além dos ministros e deputados que compunham a comitiva presidencial. Nas falas das autoridades, o otimismo e a certeza de que Itaipu é o elo com os países vizinhos. Itaipu, a pedra que canta, tem gerado muito mais que hidroeletricidade. Tem gerado também desenvolvimento regional, compromissos sociais, responsabilidade ambiental, preservação cultural, educação, inovação e tecnologia e, sobretudo, forte relação de amizade com os nossos irmãos paraguaios. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, destacou as obras na cidade. A gente acabou de sair do aeroporto e vimos lá 600 metros de ampliação de pista. Talvez as pessoas não tenham percebido, mas tinha lá também a reforma, a ampliação do Pátio de Aeronaves com mais quatro posições. A pista de Foz do Iguaçu vai ganhar mais 600 metros e isso inclui Foz do Iguaçu nas rotas internacionais. Nós vamos ter voos do exterior direto para Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu também vai ganhar no dia de hoje. A gente lança a pedra fundamental para a tão sonhada duplicação da rodovia dos cataratos. E nós temos a ponte da integração, a segunda ponte internacional de Foz andando, que já está com 30% executada. Uma ponte sensacional, 760 metros de vão. Uma ponte estalhada com 470 metros de vão estalhado. O maior vão da América Latina. O desvio dos caminhões que vão passar pela ponte da integração saindo do centro da cidade. Já o governador Ratinho Júnior enalteceu a Itaipu e a parceria com o governo federal. O presidente Bolsonaro não colocou no seu plano de governo a segunda ponte entre o Brasil e o Paraguai. Mas em um ano e meio está fazendo, junto com o governo do estado, a maior ponte do Brasil de vão livre. O presidente Bolsonaro não colocou no seu plano de governo a ampliação da pista do aeroporto que recebe o segundo destino de estrangeiros do Brasil e, um ano e meio, junto com o governo do estado e a Itaipu, está fazendo o que vai transformar dos maiores aeroportos do Brasil. O presidente Bolsonaro não colocou no seu plano de governo a duplicação da rodovia das cataratas. Em um ano e meio estamos lançando a pedra fundamental de uma das maiores obras do Brasil. Tudo isso, presidente, com uma gestão da Itaipu, uma gestão que vem fazer um trabalho sério, trazendo economia para o estado, trazendo economia para o governo federal e dando a oportunidade de nós repensarmos a infraestrutura do Brasil e do nosso estado. Mas foi o presidente Jair Bolsonaro quem levantou a multidão. Ele destacou o excelente trabalho do diretor-geral, general Joaquim Silva Iluna e os investimentos na região de fronteira. A Itaipu Binacional é um orgulho para todos nós, não só por produzir, por ser a hidrelétrica que mais produz energia limpa em todo o mundo, mas também pela forma que ele vem administrando a mesma, de modo que sobra um recurso para que obras sejam executadas aqui nesse cantinho maravilhoso do estado do Paraná. Hoje nós contamos com uma das maravilhas do mundo, as nossas cataratas. E, obviamente, as obras daqui, aeroporto, duplicação de pista, entre outras, vão potencializar o turismo para essa área. O governo do estado do Paraná é quem vai administrar a obra de duplicação, por isso, o governador assinou a autorização de serviço. Depois, o lançamento da pedra fundamental da duplicação da rodovia das cataratas, marcando a união de esforços em favor do turismo. Uma obra esperada pela população há mais de três décadas, a duplicação, além de favorecer todo o fluxo turístico, vai fazer jus à beleza das cataratas e do Parque Nacional do Iguaçu. Até agora, uma avenida mal cuidada, com sobrecarga de tráfego pesado, com caminhões indo e voltando da Argentina. Com a construção da segunda ponte, a perimetral leste e a duplicação da avenida, tudo vai mudar. E o turismo agradece. Depois, o presidente Jair Bolsonaro visitou Itaipu e não se cansava de destacar o trabalho realizado pelo atual gestor, que, em um ano e meio à frente da binacional, mudou o rumo dos investimentos, fazendo sobrar recursos para aplicar pesado na segunda ponte ligando ao Paraguai, na ampliação do aeroporto, na construção do mercado municipal e, agora, na duplicação da avenida das cataratas. Obras bancadas por Itaipu em sua quase totalidade. Enfim, mais uma etapa do novo Brasil, do novo normal, com a expectativa de que, a retomada do turismo, vai dar certo. Ao menos, é o que todos esperam. Empenho não está faltando. Um rápido intervalo e já voltamos. Cansado de casa? Vem pra Foz. Aqui tudo está preparado pra te atender. Equipes e profissionais treinados. Cuidados com seu bem-estar. Ambientes seguros para colaboradores e hóspedes. Tudo pra você e sua família curtirem. Muitas viagens no só destino. Vem pra Foz do Iguaçu. Aqui você é sempre bem-vindo. É destino seguro. É diversão garantida. Existem várias formas de dizer você é muito importante para mim. E as melhores oportunidades são os momentos especiais que vivemos. Juntos de quem amamos. Porque, na verdade, viver é simplesmente isso. Compartilhar momentos. Recanto Cataratas Termas Resort. O cenário perfeito para seus melhores momentos. Quando a empresa é focada no bem-estar dos seus clientes, tudo fica melhor. Aqui na Rapaim Churrascaria Show, todos os cuidados são levados a sério. A Rapaim Churrascaria Show. A Rapaim Churrascaria Show. Nós da Rapaim Churrascaria Show temos um amor imenso por nossos clientes e colaboradores. Por isso, fazemos sempre o melhor para que você fique à vontade na nossa casa com toda a segurança. Rapaim Churrascaria Show! Para realizar o seu evento, faça planos, consulte e escolha o melhor projeto. O sonho de um evento com qualidade sem surpresas depende de profissionais. E uma empresa com uma grande estrutura com equipamentos modernos. O sucesso do seu evento depende de profissionais. Faça o seu evento com a METE eventos. Estamos de volta com o nosso Rota do Turismo e continuamos com o tema retomada. Um dos pontos positivos foi encontrado com a Certificação de Responsabilidade Sanitária. Segurança para todos os frequentadores. Veja. Foz do Iguaçu está unindo todas as forças para a esperada retomada do turismo. São entidades investindo, associações definindo rumos, hospedarias se preparando com todos os cuidados e a gastronomia da mesma forma. Afinal, Foz é um dos destinos mais singulares do planeta. As belezas encontradas aqui são únicas. Para este processo ter resultados, todos os cuidados foram e estão sendo tomados. E quem cumprir com as determinações recebe a Certificação de Responsabilidade Sanitária e Selo de Ambiente Protegido, estabelecidos pela Secretaria de Turismo, SEBRAE e Conselho Municipal de Turismo, o CONTUR. A outorga criada por decreto atesta os atrativos turísticos, meios de hospedagens, restaurantes e demais estabelecimentos que cumprem protocolos rígidos de segurança sanitária. O Certificado de Responsabilidade Sanitária juntamente com o selo de Ambiente Protegido, eles são o nosso cartão de boas-vindas aos turistas que visitarem Foz do Iguaçu daqui para frente. Eles são a certeza de que o turista estará vindo para ambientes protegidos, ambientes que adotam todos os cuidados, seguem todos os protocolos sanitários recomendados pela nossa saúde pública. Nesta etapa da busca de retomada, nós trabalhamos com outras instituições, efetivamente, na consolidação dos cuidados sanitários, consequentemente, a reabertura dos atrativos, também dos meios de hospedagem e meios gastronômicos, além de buscar uma campanha regional para a atração de visitantes, uma vez que estamos com a cidade aberta, informando principalmente esse quesito da segurança sanitária e, consequentemente, ativando o turismo da cidade. Foz do Iguaçu foi um dos primeiros destinos do Brasil a adotar a medida e a experiência acabou servindo de modelo para outras cidades. Afinal, a cidade implantou com este sistema todas as medidas de segurança. Podemos dizer tranquilamente que é uma das raras cidades que começa desde o aeroporto até o seu destino final, como o varejo, como o comércio, como os pontos turísticos, o cuidado em todos os momentos com a sua família. Com certeza, é isso que nós estamos fazendo. Estamos trabalhando com muita cautela, tanto é que a proposição para a abertura da ponte ela vem gradualmente. Nós queremos primeiro abrir com os fronteriços e depois ir abrindo gradativamente para não ter nenhum impacto, nenhuma contaminação que depois nós não tenhamos que recuar. Entende? O nosso objetivo é abrir com segurança para não termos que depois dar um passo atrás. Conheça agora os atrativos que já receberam a certificação de responsabilidade sanitária. Cataratas e Parque Nacional do Iguaçu. Itaipu, marco das três fronteiras, complexo Dreamland, que tem um museu de cera, o Vale dos Dinossauros, o Bar de Gelo, etc. Macuco, Elisul e mais de 50 estabelecimentos de hospedagem e gastronomia. No próximo programa, a segunda parte desta reportagem com as medidas do programa Acelera Foz. Agora, vamos passar pela hotelaria. Nunca me canso de mostrar para a beleza e agora os cuidados do Recanto Cataratas Resort. Já reaberto e pronto para receber a todos, com limites e muita segurança. Acompanhando a retomada do turismo, um dos mais belos e famosos hotéis da cidade, o Recanto Cataratas Resort, vem recebendo famílias dentro das normas pré-estabelecidas. O nosso resort abriu já no meio da pandemia, vamos dizer assim, no dia 10 de junho, quando a autoridade sanitária permitiu e autorizou. Desde lá, a gente vem aprendendo muito, a demanda vem crescendo, a gente percebe muito. Isso, as pesquisas do mundo inteiro se confirmam, onde os viajantes, eles procuram atrativos próximos, cidades próximas de onde ele vive, ou mesmo aonde ele vive, para desfrutar e para, vamos dizer, relaxar com a sua família diante desse estresse todo que a pandemia causou. Os cuidados, até considerados exagerados às vezes, não faz mal a ninguém. Ao contrário, dão garantia para que todos curtam o resort com segurança total. As opções são muitas e os cuidados também, não apenas no Recanto, mas toda a cidade está preparada. Os números mostram, a gente percebe isso, a ansiedade das pessoas de viajar, o sentimento de confiança. O destino todo se preparou muito bem, um trabalho profissional, mostrando que há cuidados, a segurança, há respeito pelos visitantes nesse momento novo. Então, acho que cada vez mais eles percebem e a experiência também que eles estão vivendo. Eles voltam, contam para os amigos e isso tem uma força relevante. Além de desfrutar das ótimas opções do resort, as cataratas de Iguaçu, o marco das três fronteiras, a usina de Itaipu com seus atrativos, a movimentada vida noturna da cidade são atrações especiais esperando pelo visitante. Pode vir a foz, você veja que não é só o resort, nós já temos o hábito de cuidar muito bem, né? Então, a gente passou dos limites dessa vez, mas a nossa felicidade é o quê? É que os atrativos também estão se cuidando muito, o meio de transporte que ele possa usar também tem esses cuidados, tem um protocolo, estão seguindo, então isso nos deixa muito felizes e os números revelam a confiança das pessoas crescendo, nós temos um número recorde de hóspedes e nós estamos com a capacidade autorizada totalmente tomada. Mais um intervalinho e já voltamos. Cansado de casa? Vem para a Foz, aqui tudo está preparado para te atender, equipes e profissionais treinados, cuidados com seu bem-estar, ambientes seguros para colaboradores e hóspedes. Tudo para você e sua família curtirem. Muitas viagens não só destino, vem para a Foz do Iguaçu, aqui você é sempre bem-vindo, é destino seguro, é diversão garantida. Para realizar o seu evento, faça planos, consulte e escolha o melhor projeto. O sonho de um evento com qualidade sem surpresas depende de profissionais. e uma empresa com uma grande estrutura com equipamentos modernos. O sucesso do seu evento depende de profissionais. Faça seu evento com a Amitir Eventos. Quando a empresa é focada no bem-estar dos seus clientes, tudo fica melhor. Aqui na Rapaim Churrascaria Show, todos os cuidados são levados a sério. A Rapaim Churrascaria Show, A Rapaim Churrascaria Show, A Rapaim Churrascaria Show, estão at Teach dados triunfãos. Existem dados triunfãos em setem Nós da Rafaim Churrascaria Show temos um amor imenso por nossos clientes e colaboradores. Por isso, fazemos sempre o melhor para que você fique à vontade na nossa casa com toda a segurança. Rafaim Churrascaria Show! Existem várias formas de dizer que você é muito importante para mim. E as melhores oportunidades são os momentos especiais que vivemos, juntos de quem amamos. Porque, na verdade, viver é simplesmente isso. Compartilhar momentos. Recanto Cataratas Termas Resort. O cenário perfeito para seus melhores momentos. Estamos de volta e agora vamos falar de um pedido do Sindhotéis para minimizar os problemas financeiros da classe hoteleira e gastronômica, que enfrentou a pior crise financeira dos últimos 30 anos. O Sindicato de Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares, o Sindhotéis, está preocupado com a situação dos setores de hospedagem e gastronomia. A dificuldade é grande e a luta é para isentar os filiados nesta fase de pandemia. Mas tudo dentro da lei, segundo seu presidente, Neuzo Rafaim. Nós estamos reivindicando, junto à Prefeitura Municipal, uma isenção total dos tributos municipais. Mas, devido a quê? Devido a essa paralisação da pandemia, da pandemia que ocorreu, nós estamos reivindicando da Prefeitura, através, inclusive, da Câmara de Vereadores, para que não haja renúncia de receita, uma isenção total, principalmente de PTU. Porque nós não tivemos, absolutamente, nenhum tipo de ajuda, nesse período pandêmico, do município. Então, nós estamos pleiteando, logicamente, que vai ser através da Câmara de Vereadores, para ver a possibilidade de que não haja renúncia de receita. Esse é o objetivo do Sindhotéis, com relação aos tributos municipais. O Sindhotéis tem uma área de abrangência a vários municípios da região. A medida pode beneficiar um grande número de associados e a expectativa é que a resposta seja favorável. Nós tivemos o primeiro contato já, foi bem recebido. E ficou das pessoas que administram o município, principalmente na área administrativa, para ver a legalidade, a possibilidade. Nós, particularmente, achamos que tem viabilidade. E a equipe também de advogados na área jurídica, para ver a legalidade dessa solicitação do sindicato. Mas eu acho que é de bom vitro, porque, ao vir, nós estamos há seis meses aí, totalmente paralisados. Mais de seis meses. E não seria justo você pagar o IPTU para você mesmo, porque o município é do munícipe. Então, seria de bom vitro o prefeito acatar essa nossa sugestão. Não está fácil para ninguém, mas temos que, aos poucos, com todos os cuidados, recomeçar. A iniciativa privada na fronteira fez o desenvolvimento de toda uma cidade e região e agora pede socorro. Esperamos que as autoridades consigam aprovar as leis que ajudam nesta hora difícil. Nossos ousados e corajosos empreendedores. A hora é de ajudar. A hora é agora, senhores vereadores e prefeitos. Tá bom? E o Festival de Turismo das Cataratas está confirmado para dezembro presencial. No próximo programa, vamos falar sobre as mudanças e inovações. Agora, mais do que nunca, este festival é importante para que todos convivam com o novo normal. E chegamos ao fim do nosso Rota do Turismo. Obrigado pela companhia, pelo carinho, pela fidelidade. Um grande abraço e até a semana que vem. Mas lembre-se, a pandemia não acabou. Fui isso. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto